Hello meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a Adriana Alfaro, esse aqui é o Fashion Freestone e hoje eu vou falar quais são os 4 calçados mais confortáveis que estão super na moda em 2020. Ficou curiosa? Vem comigo! E se você é nova aqui no meu canal, aproveita pra se inscrever aqui, ativa as notificações, o sininho aqui embaixo pra receber os vídeos novos que normalmente são as terças, quintas e sábados ao meio dia, mas durante a quarentena eu tô fazendo vídeos todos os dias por aqui pra você arrasar no look quando tudo isso terminar, tá? E hoje eu separei um tema super especial que são calçados confortáveis e mais, que estão na moda, gente. Eu separei 4 modelos de calçados aí, tanto de inverno quanto de verão, que estão super em alta em 2020, vão continuar em 2021 e realmente são calçados, assim, talvez você fale, ai, Adriana, mas são meias bobinhas, mas o legal é que eles estão super na moda, então são peças que se você colocar no seu look vão deixar ele bem estiloso e você vai ficar ultra confortável. Eles são perfeitos agora pro período da quarentena, né, que a gente nem tá usando sapato quase, tô usando, pelo menos eu tô usando, tipo, chinelo, tênis, calçados bem confortáveis, assim, talvez uma rasteirinha, às vezes eu coloco em casa, então são boas opções pra isso também, né? Bom, gente, o primeiro deles são os tênis e principalmente os tênis com uma pegada vintage. Então os tênis da New Balance, Adidas, os Bans e quanto mais vintage melhor, aquele é o Starco solado tratorado, por exemplo. Inclusive eu fiz um vídeo, vai aparecer por aqui, ó, nos cards, que eu falei super sobre calçados com solado tratorado, que tá super em alta, é uma alerta tendência. Então, todo tênis que tem essa carinha mais vintage, ele tem o poder de deixar seu look bem diferentão. Então, por exemplo, você pode colocar um vestido, tipo esse que eu tô, e um tênis branco ali da New Balance, ou com aquela cara bem vintage mesmo, deixa o look super legal e ao mesmo tempo você dá essa quebrada de uma peça tão feminina com o tênis, que é do universo esportivo e fica super legal. Sem contar, gente, que uma outra maneira incrível de você usar é com o conjuntinho de alfaiataria, ou com a calça de alfaiataria, ou só o blazer, fica incrível. Também é essa mesma coisa, você esperaria ali um calçado mais chique, né, talvez um loafer, talvez um calçado com uma pegada masculina, ou um salto alto. E aí você vai e coloca o tênis, deixa o look super cool e divertido, gente. Vale muito a pena apostar no tênis, nos looks mais arrumados. E claro, ele também serve pro jeans e camiseta, pro shorts e blusa, e dá pra você usar de inúmeras maneiras, também com o look de moletom. Eu também fiz um vídeo aqui sobre moletom, vai aparecer aqui ou aqui, com looks bem diferentes, desde casuais até mais arrumados. E esse tênis vintage tem tudo a ver, então vale muito apostar. Outro calçado, gente, esse é bem polêmico, são as papetes. Sim, gente, olha, eu vivi pra ver papete de volta na moda. Quer dizer, na moda acho que nunca teve, né, tipo, a gente sempre falava que era aquelas sandalinhas, tipo... Quer dizer, até a Birkenstock, que já é consagrada hoje em dia, ela não era bem vista. A papete, então, nunca. Mas sabe o que aconteceu? A Chanel foi lá e fez um desfile com todo mundo de papete, a papete com o símbolo da Chanel. E virou, assim, o calçado do momento. E vai ser o calçado de 2021, pode me ouvir. Já tem muita marca brasileira fazendo versões similares a essa papete da Chanel. E eu tô vendo muita gringa usar e muita menina aqui no Brasil também. É um calçado ultra confortável. A Manu do Big Brother, sabe, a Manu Gavassi? Ela usou o Big Brother inteiro, um modelo desse em vermelho, só que com o salto mais grosso. Então, assim, não tem como negar, tá muito na moda, tá muito em alta mesmo. E eu já tô vendo vários locais que você pode investir aí, fast fashion estão fazendo. Então, é só você dar uma procurada aí por papete feminino e tal, que você vai encontrar modelos legais. E o incrível é que, assim, vale a mesma coisa do tênis. Você coloca em looks nada óbvios. Então, um conjunto de alfaiataria e essa papete fica incrível. Um jeans e camiseta com essa papete fica muito legal. Um vestido mais arrumado e ela, meu, fica super legal. Sabe, assim, é uma peça que deixa o seu look estiloso no mesmo minuto. Então, você pode deixar o medo pra lá, o preconceito e apostar. Usar, principalmente se você gosta, se você quer ter muito conforto e você tá cansado dos calçados tradicionais. É uma mega opção. Ainda um pouco a ver com esse lance das papetes, nós temos as flatforms, que são as sandálias ou calçados com esse solado interiço, né? Então, por exemplo, a papete da Manu Gavatti, ela tá nessas duas tendências. Porque é uma flatform em forma, né, de papete. Então, assim, esse tipo de salto interiço do flatform tá muito em alta. É, o solado tratorado tá super em alta, como eu falei pra vocês. Já tem vídeo aqui no meu YouTube falando do solado tratorado. E a flatform, como esse tipo de solado ainda, você une duas tendências, fica incrível. Você pode usar as flatforms nas botas, podem ser sandalinhas estilo flatform mesmo, que também fica super em alta, tá bem legal. Então, qualquer calçado que tenha essa plataforma mais ali, tá em alta e é confortável. Porque ele faz o mesmo esquema ali do salto alto, ou seja, vai te deixar mais alta, mais alongada. Mas, ao mesmo tempo, por ser uma plataforma única, é muito confortável. Então, assim, é um jeito de você unir o salto com o conforto pro dia a dia, então fica incrível. E temos também os loafers, ou brogs, né, tem esses dois nomes. Na verdade, são calçados ligeiramente diferentes, mas os brogs, eles são mais chamados, assim, em UK, né, na Inglaterra. Mas, a gente pode falar de loafers. Eles estão super em alta, eles saíram do universo masculino, a gente já usa, não é necessariamente uma novidade. Mas a novidade é que tá muito na moda mesmo. A gente tá vendo até de salto alto, também já fiz um vídeo aqui no canal, vai aparecer. Então, todo esse tipo de calçado, os loafers, os brogs, até os mocassins, eles remetem a uma coisa mais college, mais prep, né, mais colegial. Então, fica muito legal se você usar em looks mais femininos e você jogar esse calçado. Ele faz um bolo contraponto e, ao mesmo tempo, a gente tá vendo muito essa tendência aliada às meias diferentes. As meias de tule, as meias com detalhes, com frufrus, com babadinhas, também estão super em alta, assim como as meias coloridas e com transparência. Se você aliar com essa tendência, o calçado masculino, ele acaba ficando um pouco mais feminino e divertido, né, gente? Eu espero usar todos, porque eu gostei bastante das propostas. Eu acho que tá na hora da gente usar calçados mais diferentes e que sejam confortáveis, né? Afinal, eu acho que depois dessa quarentena, de tudo isso, uma das coisas que a gente mais vai buscar nas peças de moda, nas tendências, vão ser coisas que sejam confortáveis e que possam deixar o nosso dia a dia ali cada vez mais simplificado, né? Então, mais confortável, mais fácil de usar. Eu tenho certeza que outros calçados que a gente não usa há algum tempo vão voltar, tipo os slides, eu acho que vão voltar, aquele chinelo, tipo o da Adidas, sabe? Eu acho que vai voltar... Eu acho que a sapatilha, que ela tá há um bom tempo aí sendo rejeitada, também vai voltar. Os Mary Janes, que é aquele sapatinho de boneca, também estão ensaiando ali o retorno. Então, além desses calçados que eu falei pra vocês nesse vídeo, tem muitos outros que com certeza vão voltar aí na moda. A gente só vai saber quando tudo isso acaba mesmo, mas que também vão ser nessa vertente aí de sapatos mais confortáveis pra você usar no dia a dia, né? Aliás, tudo isso começou com o famigerado Dead Sneakers, que voltou com tudo, aquele tênis feio, chante, bem gordão, de perentão. O tênis do papai, né? Digamos assim, dos anos 90. E tudo começou com isso, e eu acho que é uma tendência aí de mercado, as mulheres sofrerem cada vez menos no salto alto, usar realmente só pra uma festa ou pra uma balada, mas pro dia a dia apostar nesses calçados cada vez mais confortáveis e estilosos, diferentes, pra você arrasar no look. Então, eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo, se você gostou, clica em gostei pra mim, se inscreve aqui no meu canal do YouTube pra ficar por dentro de tudo, de moda, beleza, lifestyle, viagem e muito mais. Me conta aqui nos comentários qual foi o seu calçado favorito, qual você mais gostou, qual você menos gostou, que eu vou amar saber. Um beijão, até meu próximo vídeo e tchau!